Mas hoje não, hoje não, hoje não eu vou lhe mostrar porque, vamos a dar aí, a bola depois falamos. Ok. Cheguei aqui que ele está, não é? Oi, é que a traseira está. Ele está a traseira mais embora. Eu fiz o campeonato de promoção com sótos. Ah. E já doei a 200 corridas. Tem terra com nada. E agora tenho um carro que vou fazer todo o terreno. Tenho um Nissan A-RAM. Aqueles que eram os amarelos lá dos gás da... O carro que já foi lá da cara e que já fez diesel. Mas é giro, tem tantos cavalos, é muito giro o carro. E em terra é sempre giro. Já fiz em 95 e 96, 2 ou 3 campeonatos de... Ao lado, ao lado. Sim. Agora comprei este carrinho e vou fazer umas brincadeiras que é para não perder que isto bicho é fulido. Não morre. Não morre. É uma merda de merda. Estava aqui. Exato. Vejo. Não, é um carro de série bom, não é? Ah, muito bom. Muito bom. O carro tem uma suspensão fabulosa. Eu já tinha repartido. Tem outros. Há sido isto em estradas, já andámos em estradas largas e estradas a mudar de direção de um lado para o outro. Sim. Este carro, a Renault vai fazer o grupo N, 4. Sim. Vai ser um carro arranhador. O carro de série... Aqui não se vê, pá, porque aqui é estreito. Não, mas dá para ver. Dá para ver isto para que faz. Não adorna. O carro não adorna. É brutal. O carro de série, o carro é fantástico. Só que hoje eu vou travar ali um bocadinho forte para você ver como é que está o eixo de trás. Para ver como é que a gente está a andar. Com os melhoramentos de físico é um bocado. Sim. Não, não tem emprego. Sim. É brutal. É brutal. É essa estrada com esse louqueiro. Sim. Sim. Vou aqui travar para você ver como é que está isto Está todo empenado, se eu travasse onde eu quisesse ficava virado para trás Fazemos um piano, é pena porque o carro é bom a travar, o carro trava muito Só que estamos a andar no carro e está todo empenado